Como é que vocês chegaram até essa pessoa? Nós recebemos denúncia pelos meios de comunicação de Trindade, nós temos o disco de denúncia, né? E a partir do momento em que o Batalhão Ambiental pediu o nosso apoio, nós fomos até a residência. Lá foram encontrados animais exóticos e animais silvestres. De acordo com a legislação, não é possível você deter esse tipo de animal em sua posse, a não ser que ele seja devidamente registrado e autorizado pelos órgãos competentes. O que a pessoa conversou com vocês? Por que ela deixava os bichos ali? O que acontece é que ele criou como pet, ele comprou como pet, né? Ele comprou duas pitões amarelas, um gecko leopardo, um dragão barbudo australiano, ele tinha também um animal silvestre da fauna do Cerrado, que é o teiu. Meu Deus, deixa eu te fazer uma pergunta assim, eu nem quero expor muito valor, mas isso custa muito dinheiro no comércio clandestino aí de animais. É, o mercado negro, ele faz a captura e o comércio desses animais com valores altíssimos, isso aí é verdade. Vocês, na verdade, acreditam que ele poderia vender isso? Essa criação dele seria para venda? É, pela quantidade de animais de poço do cidadão, acreditamos que sim. Isso faz parte de uma rede, né? Quando há enquadramento dele aí no Código Penal, é o quê? Na realidade, nós enquadramos ele na legislação ambiental, né? A lei 9.605 de 98, os artigos 29 e 31, e no qual ele foi autuado, ele vai sofrer um processo administrativo, os animais foram encaminhados para os setas, e o que não exime ele dos rigores da lei com relação ao batalhão ambiental, que vai em outra esfera. É isso que eu ia te perguntar, cabe prisão nesse caso, meu amigo? A prisão, no nosso caso, enquanto inspetores ambientais, nós atuamos como polícia administrativa. No caso da prisão, é efetuada pelo batalhão ambiental, se assim eles acharem necessário. Então vamos aguardar essa história, pode ocorrer mais coisa aí, né, envolvendo essa situação. Gente, não façam isso, isso não pode acontecer. Sabe por quê? A pessoa acha que conhece os animais, às vezes gosta, ele falou que cria como pet. Não, até porque não tem nem espaço para isso, né, parceiro? Não, e não justifica porque esses animais, eles deveriam ter sido adquiridos de forma legal. Ele não tinha documentação e, com relação ao animal silvestre, terminantemente proibido.